Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem muitos narcisos de trompeta? O narciso de trompeta é uma espécie protegida, não se pode cortar nem arrancar. Esta planta, que florece entre março e abril, diz cinco dos outros narcisos por ser maior e por possuir a parte externa da flor, amarelo-válida, e a parte interna, amarelo-dourada. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos, embora também ocorra em zonas de mato. No nosso país, esta planta pode ser encontrada no Alto Minho, em Trás dos Montes e na Serra da Estrela. E tu, já viste algum narciso de trompeta? O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. O narciso de trompeta pode ser encontrado em prados de feno úmidos. Obrigado.